Música 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tuas emmas,hall a santé Tuas emmas,hall a santé Tuas emmas,hall a santé Que le mudo é o mudo Baba, tuas emmas,hall a santé Eita tua sema, rohiri tua sema, rohiri tua sema, rafa 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 tua sema, r Papá, tuas emasas Papá, tuas emasas Papá, tuas emasas Perde-me, mamá Papá, tuas emasas 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 Papá, tuas emasasas Amém. 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 Amém.